Seja bem-vindo a esse canal maravilhoso, hoje com uma receita exclusiva que está sendo gravada ao vivo para o dia das mulheres. Então hoje é 8 de março de 2023 e essa receita tem gente ao vivo ali me assistindo, vendo como é que é a vida real dos bastidores aqui de uma receita. No final tem surpresa, tá? E essa homenagem hoje eu vou te contar de quem que é, mas antes eu quero que você saia da curva, porque hoje tem receita com figo. Você imagina isso? Voa! Olha só, eu nunca usei figo aqui no canal, tenho mais de 600 receitas, mas nunca tinha usado, então isso é um desafio que eu passei lá no Instagram. Se você não me segue ainda, tem aqui, vai aparecer o arrobazinha, segue lá, estou sempre mandando um desafio para trazer receitas para você, para deixar a sua receita eternizada. Final de 2022, a Silvana, uma das minhas primeiras alunas, me mandou esse desafio. Gui, essa é a receita e ela ganhou o meu licor Golden Massala, porque ela ganhou devido a essa receita. E hoje eu estou gravando porque é o meu compromisso, todo desafio da melhor receita vai para o canal. E aí eu falei, poxa, fazer uma receita com figo, né? Meu Deus do céu! E agora, o que vai acontecer? Então, hoje eu ia replicar a receita dela, só que eu não achei as quantidades. Eu procurei e não achei, mas olha como é que ficou essa receita. Se não dá água na boca, depois você me conta. Então, agora, sem muitas delongas, vamos para o preparo. Tassinha Coupé, porque ela adora a Tassa Coupé. Vamos pré-gelar. Se você, na sua casa, porque eu falo aqui assim, se for um vídeo para falar que é 50, 20, 30, receita por receita não tem graça. Toda receita tem aula, todo vídeo é interativo. Se você quiser, na sua casa, colocar o gelo e colocar água, ou seja, o gelo vai gelar a água e a água vai entrar em contato com toda a superfície do copo. Então, vai ficar mais geladinha a sua Tassa Coupé. Anota aí a dica que isso é importante. Beleza? Mais uma dica, então, na aula. Vai macerar alguma coisa? Por favor, não macere na parte grande da corteleira. Macere na parte pequena. Por que, Guilherme? Porque mesmo o meu macerador sendo grande, eu posso machucar a minha mão. Legal? Então, use sempre a parte pequena. Vou cortar meu figo. Ela falou que era um figo bem maduro, bem grandão. Silvana, eu queria ter feito suquinho, ia ser mais fácil, mas você falou que era para macerar mesmo, então a gente macera. Ela mandou usar tequila, porque ela adora tequila. Então, a gente usa. E, Silvana, você está me assistindo aqui? É a última dose, tá? Não vou comprar tequila mais na minha vida, não. Maravilhoso. 40 ml de tequila. Vou colocar também 20 ml de licor de laranja. Esse meu aqui, pessoal, ele é artesanal, tá? Eu evito ficar comprando coisa industrializada, porque quando eu faço o meu produto, eu crio uma experiência única minha, dentro da minha coquetelaria. Bacana? 15 ml de xarope de grenadine. Maravilhoso. E vamos colocar nosso limãozinho titiliano. Mais uma aula para você. E para você que não me conhecia, pega a faquinha do lado que não corta, coloca o limãozinho e vai torcendo assim, ó. Ela vai sair lá. Bastante caldo, legal. Agora, shake, 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 comigo. Gelo da coquetelera. Shake, shake, shake. A cor está maravilhosa. Olha a minha taça geladinha. Que coisa linda. Para quem chegou aqui agora, você sabe, que eu estou gravando lá. Isso aí, eu tenho que interagir com você, eu tenho que interagir com todo mundo, é com todas as câmeras. Eu chego aqui e é assim que a gente faz aqui ao vivo. Vou fazer uma dupla coagem. Maravilhosa, ó. Ficou na cor rosê. Salmão maravilhoso. Silvana, você poderia ter feito suquinho, né? Imagina peneirar isso aqui ao vivo, olha. Haja suco de figo para descer. Silvana, você vai acabar com a minha coquetelera dourada. Legal. Deixa eu só virar aqui, ó. Tá aí, Silvana. Muito obrigado pela amizade, pelo carinho, por fazer parte da minha história. Para você que está assistindo, Feliz Dia das Mulheres, mesmo tendo passado. Vocês merecem os aplausos e o carinho sempre. Então, se sintam abraçadas e agraciadas por esse gesto de ter uma receita criada pela Silvana e executada por mim aqui para ser eternizada no canal. comemora o seu Dia das Mulheres todos os dias, todos os dias, porque vocês merecem. Para quem fica até o final, tem surpresa. Vamos ver se vai rolar. E vocês estão ao vivo aqui agora. Cristina! Cristina! Chega aí! Vem cá! Pronto, passou. Agora nós tiramos. Já que você... Tem gente ao vivo em todo lugar aqui. Isso aqui agora virou quase cinema. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Essa daqui vocês... Aqui o pessoal está ao vivo de verdade. Aqui vai para o canal. Gente, eu sou a cara dela, né? Lorim de olho azul. É maravilhoso mesmo. Mas se amor existe, não é só no dia, nem quando a gente diz te ama. A gente tem que valorizar todos os dias. Então eu quero que vocês... Vem um abraço na mulher de vocês, na criança de vocês, na mãe. Enfim, que vocês curtam esse momento. Relembrando que esse vídeo que vocês estão assistindo agora, que foi depois do dia 8 de março, ele está sendo gravado ao vivo aqui. Mãe, obrigado. Essa aqui foi a receita feita pela Silvana. Se tiver ruim, você vai falar ao vivo para todo mundo que está ruim, que eu também nem bebi ainda. Pronto. A gente já joga a bola, Silvana. A gente já joga a bola. Não, está uma delícia. Tequila com figo. Olha que maravilha. Uma delícia. Se beber tudo, não tem como fazer outro, não. É. Muito bom. Parabéns. Gente, manda beijo, pessoal. Beijo. Ela mandou seguir ela no perfil dela. Depois eu vou fazer um post, então, e mando seguir no perfil. Ela é decoradora de eventos, se você não sabia. Aqui em casa, todo mundo trabalha com eventos, além de trabalhar com coquetéis. Beijo. E é bom mesmo, viu? Silvana, parabéns. Me orgulho muito de você e de todos os meus alunos, que de fato aprenderam a mixologia, a criar experiências únicas, que não fizeram copiando receitinha, receitinha, que sabem buscar o equilíbrio de um coquetel. É um orgulho fazer uma receita sua aqui, uma receita de muitos alunos, que eu também faço, às vezes, no canal. Mas você, em especial, o seu Dia das Mulheres merece. Um beijo. Fica com Deus. Fui embora. Beijo, beijo, beijo. Fui. Tem que conversar com o pessoal vivo aqui, gente. Tô embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.